Fala pessoal, o ano começando, prestes a iniciar o Campeonato Gaúcho, Inter mantendo a base que foi vice-campeã do Brasileirão, mantendo o treinador que foi muito bem, parece estar tudo tranquilo no Internacional, mas como com certeza tu sabe, não está. Uma espécie de crise foi criada por quem menos se esperava, Tyson. Como estamos na segunda-feira, certamente esta altura do Campeonato tu já deve ter lido, ouvido as declarações polêmicas do Tyson em relação à diretoria do Internacional, o dia-a-dia do clube e a sua saída, mas nesta segunda-feira, o presidente do Internacional concedeu uma entrevista à ESPN Brasil e rebateu, respondeu as declarações polêmicas do Tyson. Então eu quero trazer para vocês a resposta da diretoria do Internacional, que foi muito firme em relação a esta situação envolvendo Tyson, e comentar um pouco sobre esta situação. Também quero falar com você sobre Gabriel Mercado, que está fora dos dois primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, e também sobre Di Maria, afinal o presidente do Internacional disse que está monitorando o jogador e acabou criando uma espécie de sonho para muitos torcedores colorados, mas tem informações importantes sobre a situação do jogador, inclusive falando sobre salários. Mas antes, dois convites especiais. Primeiro, para quem gosta de outros assuntos envolvendo futebol, de estar sempre muito bem informado sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional, eu tenho gerado conteúdos desse tipo aqui nos Shorts, então entra no canal e clica na aba Shorts para acompanhar todos os dias, tem conteúdo novo sobre futebol no geral, não somente em relação ao internacional, tudo em um minutinho. E o segundo convite é para ti que ainda não é inscrito aqui no canal, não conhecia, gosta de estar sempre muito bem informado, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações, assim tu não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo aqui do canal. Agora sim, vamos às informações desse vídeo. Começando por Gabriel Mercado, que acabou se lesionando durante esta preparação do Internacional para o início do Campeonato Gaúcho. Uma lesão leve, uma lesão muscular na panturrilha esquerda, mas o zagueiro fica fora dos dois primeiros compromissos do Internacional, contra a Juventude e Avenida nos dias 21 e 25 de janeiro. Diante disso, a tendência é que Rodrigo Moledo comece o Campeonato Gaúcho como titular. Agora eu quero falar com você sobre Tyson. Eu não vou trazer as declarações do Tyson por aqui, pois é um conteúdo muito longo e provavelmente tu que está acompanhando já tenha visto, afinal foi amplamente repercutido. E caso tu não tenha visto, eu vou deixar o link para a matéria aqui na descrição desse vídeo. Mas enfim, nessa segunda-feira o presidente do Internacional respondeu as declarações polêmicas de Tyson. E foi uma resposta com muita categoria. Em entrevista para a SPN, o presidente do Inter disse o seguinte sobre a situação envolvendo Tyson. O Tyson sai magoado e a gente compreende, mas a gente implantou processos profissionais aqui. Os dirigentes respeitam estes processos, de forma que a gente possa seguir crescendo como clube e enfrentando os grandes times do Brasil e de fora. E está cada vez mais profissionalizado e criando um distanciamento das pessoalidades, disse o presidente do Internacional em entrevista à SPN Brasil. Eu achei muito interessante essa fala do presidente do clube. Afinal, ele deixa claro que hoje a diretoria do Internacional tem um modo de trabalho, tem um modus operandi e que não vai abrir mão de qualquer convicção, não vai abrir mão de qualquer planejamento por jogador nenhum. O presidente do Internacional basicamente diz, nenhum jogador é maior do que a instituição. Nós temos um projeto, nós temos um plano e nós seguiremos colocando em prática independente do jogador. Tanto que ele diz, afastando qualquer pessoalidade. Então pode ser Tyson, pode ser Alan Patrick, pode ser qualquer outro jogador identificado com história no Internacional. Se a diretoria do clube achar que não serve mais, que pode ser um problema, que pelos valores não vale a pena, vai acabar se livrando do jogador. Vai acabar abrindo mão dos trabalhos do jogador. E quem acompanha o canal sabe que eu falo muito sobre planejamento, que o Internacional tem um planejamento e deve seguir este planejamento. Então, embora eu tenha defendido a permanência do Tyson, pois acho que ele pode ser uma boa peça para grupo em 2023, acho também que a diretoria do Internacional acerta em manter suas convicções. Não dá para mudar um planejamento, um trabalho que está sendo traçado por jogador nenhum. Embora eu defendesse a permanência do Tyson, goste dele, ache sim um bom jogador, ache sim identificado com o Internacional. Acho também que Tyson foi completamente infeliz em suas declarações. Ele poderia estar se sentindo desrespeitado, como eu trouxe lá em novembro por aqui. E agora o Tyson confirma. Ele pode estar sentindo chateado pela maneira que seu do clube, mas não pode jamais, jamais, expor o ambiente interno do clube. E pior, expor alguns colegas de elenco, como quando ele falou de Alan Patrick, dessa maneira. Não foi profissional. Não foi digno de um jogador que é tratado e foi tratado como o ídolo pela torcida do Internacional. Só acaba gerando e criando uma crise em um momento que não precisa. Em um momento justamente que boa parte da torcida do Internacional se sente mais confiante com o time, tendo uma continuidade de trabalho, tendo uma renovação do elenco. Não precisava. Não foi legal. Tyson acabou não agindo conforme o tamanho que a torcida do Internacional deu pra ele e recebeu ele. Isto não foi legal por parte do jogador. E repito, fala aqui quem muito defendeu o Tyson, mas depois de suas declarações, depois de expor tantas coisas e falar desta maneira, já acho sinceramente que a diretora do Internacional acertou em romper o vínculo com o jogador. Muito obrigado por tudo que fez na Libertadores de 2010, por ter participado daquele título, mas fato é, infelizmente o Tyson que nós esperávamos, não apareceu. Teve um 2022 muito abaixo devido aos problemas particulares e familiares, e eu fui um que pedi muita paciência com ele, mas foi muito abaixo no geral do que se esperava do Tyson. Foi muito abaixo do geral pro salário que ganhava e também para tudo que se esperava dele neste retorno. E por último, falar de Di Maria. Afinal, o presidente do Internacional disse em entrevista que o Inter monitora a situação do crack argentino. E diante disto, diversas páginas que acompanham e falam do dia a dia do Internacional, diversos torcedores começaram a criar este sonho de que Di Maria seria possível no Internacional. Mas será mesmo? O fato é, neste momento, não é possível. E o motivo é muito simples. A parte financeira. O presidente do Internacional disse que monitora a Di Maria, assim como monitora diversos outros jogadores, mas que não há absolutamente nada neste momento. Nem sondagem, muito menos proposta. Então eu peço que vocês parem de alimentar a ilusão de que Di Maria virá para o Internacional. Não virá. Hoje o salário de Di Maria é de 5 milhões de dólares por ano. Isto convertido para o real dá 2 milhões e 200 mil por mês. O Internacional, como vocês sabem, não tem condições e não vai pagar isto. A não ser que consiga investidores, como foi o caso do outro lado, do lado gremista, com o Soares. Não há mínima chance. Porque, sinceramente, eu não acredito que o Di Maria baixaria muito, absurdamente, o salário para se encaixar na realidade financeira do Internacional. Eu sei que é legal para muitas páginas, para muitos canais, falarem 3, 4, 5 vezes na semana sobre Di Maria. Eu sei que dá like, eu sei que dá engajamento, eu sei que dá visualizações, mas eu não estou aqui para acabar fazendo aquele carinho no ego do torcedor. Eu sou muito direto e franco com vocês. Hoje não há a mínima possibilidade de Maria jogar no Internacional. Não se encaixa na realidade financeira do clube. O Inter não fez sequer uma sondagem, muito menos uma proposta. Então, torcedor, por mais que eu quisesse muito ver Di Maria no Internacional, vamos tirar o cavalinho da chuva e vamos entender a realidade financeira, o momento financeiro do clube. Não tem como, não há mínima chance do Internacional pagar 2 milhões e 200 mil reais por mês por Di Maria. Mas aproveita, usa e abusa do campo dos comentários desse vídeo e me diz o que tu achou de toda esta situação envolvendo o Tyson. Tu achou certo Tyson expor toda a situação? Tu achou certa maneira que a diretoria acabou encaminhando esta saída do Tyson? Tu achou certa a resposta do presidente Alessandro Barcelos? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.